Fuck that this is DUNING Bem, JJ apresenta-te ao pessoal pah Boas pessoal, tudo bem? Veiga fala ai Boas Fala ai Andre Aloo, quem aqui é o Mauro é eu Expressivo, DUNING Boas pessoal, bem vindos a um video E desta vez é um vídeo de zombis, que é para ser diferente do que se faz, né? É, nós somos os zombis! É, pois. Olha, venham aqui para o pavilhão, dão aqui molotovs e armas. É? É um... Peraí, peraí. Ele já morreu, ele já morreu. É, peraí. Vai, então começa rápido. Mas vale começar isso de novo. É, é, então começa, começa na boa. Calma, com suerte. Como é que é que ela está se mandando a fazer de casa? Armas. Oh man! Eu dou facada de todos. Calma, calma. Já tenho aqui, tenho aqui já. Olha aqui. Eu compro a... Uh! Isto é fácil, é só chegar aqui assim, o pé deles e... Pimba na baixa. É já. Oh, viste? Do coiso. Oh. Pá, não é que vão, você. Morri. Pensa de novo então. É, beida louca, onde eu ando? É ele! Ah, não há shotguns, meu. Aqui. Não encontro. Também não. Aqui é a frente. Aqui, ou não? Olha! Só tenho esta. Ah, também tem esse. Ai, caramba. Queres uma arma? Oh! Já me atingi. Onde é que este nos vai levar? Oh pá, então... Vamos ao Vale Encantado. Também eu. Eu também. Ok, bora. E vem a razia deles, olha eles lá. Aí vem eles. Então pá, venham cá para baixo. Ok, ok. É porque a Wave é muito levezinha. Desce, desce. Oh... Tile, tile. Não, não te dá a ver o que é isso para dar aqui por cima. É só para ganhar dinheiro. Ah, a gente, a gente também é... Ah! Pô, pô, pô ali para o armazém. Uau! Aqui é o do Severe. Aqui é o do Severe. Aqui é o Severe. Aqui é o Severe. Está ali um dos nossos sozinhos, pá. Chamam-o! Não está aqui. Alman. É Caçadeiro e Negev. Menta lá para cima. Olha. Já se mete. Eita, eita, eita caçadeira. What the fuck, man? Foi! Até eu fui vos ajudar, meu. Eee. Agora desenrasque. Aí é obrigadão, man. Desenrasque. Morri, fui para... Fui para ti, meu. Que piada isso tem. Mas, meu. Ai, nossa senhora. Não podes usar armas? Não. O que é que se passa? Não. Ah, viste, Martinez. Devias para o nosso... Mas não vava armas. Ah, mas dá. Hoje não me podes usar armas. Ah, mas dá. Mas não vava usar armas. É, é. Estou um de vida. Estou um de vida. Ai, a sério, André. Ah, não anda, meu. Bye. Ai. Que é que se aguenta mais tempo aqui. Mas armas, e armas? Armas, olha. Armas, olha. Está difícil, meu. Sai daí de cima. Mas todos para aqui e para dentro. É drop aí. Ah, onde é que está a drop? Ah, vamos aí. Olha atrás. É. Olha, olha a minha. Olha a minha. Venha para aqui e veja todos para dentro. Vai. Ah, olha a sua. Ah, olha a sua. Ui, alguém vai meter. É, é 20 horas. É 20 horas. Ah, para a sua mulher. Espera aí, eu preciso uma arma. Dropei meio para alguém. Venha para aqui e para o suero senão. Com os porcos. Tenho aqui mais uma surpresa. Vai, tá. É? Festa da mola. Carrega. A cena para carregar com o CS. E vem eles. Tenho mais vida agora. No traço e no ponto, ao mesmo tempo. Ao fazer o M. Isto é um bom spot. Andou-tou, mano. Ah, ok. Espera aí. Especialista em MEG-7. Isto é bom, mano. Isto é bom para ganhar a cena. Arcement. Tem calma. Tem calma. Necandotil. Tem tinha a capa. Necandotil. A esquerda, a esquerda, a esquerda. E aí, ae, nossa senhora. Atenção. Ai, ai, expersivo, expersivo. Apertei até eu, Kappa. Ah, é. O Tilt-a-a-a-o. Bora, bora, mata, mata os gajos. Eu estou com 250 de... Ah, não para aqui, não para aqui. Eu fui para o meu pé. Fica a propas. Carasso! Aí tenho que me ir embora, pessoal. Vai, vai. Tá a sepé então? Despeta aí deles, ó Tilt. Fiquei com uma arma pronta para atacar. What the fuck, mano? Eles já nem entram aqui, olha lá eles, foda-se. O que é dos Zombies, meu? Eles tão assim, ai carasso, eles tão ali e não consigo. Com 300 de vida. O que é que são vocês? O que é que são vocês é cânion ou árabes? Carasso senhora! Ai! Vou morrer! Calma, eu tô a carregar. Ai carasso! Vou carregar outra vez, ai! Carrega. Ai só tenho uma bola, meu! Carrega, carrega. Carrega, carrega, carrega. Só tenho 80. Ai, é 350 de vida, mano. Olha, vou ficar... Não conseguem ver o André. Ai! Ops! Bora! Ai, a idade foi fixe. Bem, despeço a saída do pessoal. Cio! Digam-lhe adeus. Comberto pelo convite. Cio! Obrigadão. Até ao próximo pessoal. Foi muito gilho. E foi boa cartão. Amanha-se! Amanha-se! Vou aqui só para este cantinho. Espera aí. Com as mulheres. Estão muito má. LOL! Olha, olha! Mete-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Bem, um forte abraço para todos e... Tchau, tchau! Tchau, pessoal. Eu vou para a carua. Bem, pessoal. Por agora é tudo. Já sabem, passem aí na página do Facebook que está na descrição do vídeo, comentam lá o vosso like, subscrevam o canal e, claro, deixem um grande like no vídeo. Bem, e por agora é tudo. Como vos disse, um forte abraço para todos e... Tchau, tchau!